A Genex Brasil, referência em melhoramento genético bovino no país, inaugura em Minas Gerais uma central própria de coleta e processamento de sêmen, com projeção de dobrar o tamanho da companhia em território nacional até 2025. Vamos saber mais detalhes desse plano de expansão e dessa nova central com o diretor de Marketing e Inovação, Guilherme Galerani. Seja muito bem-vindo aqui com a gente nesta tarde, Guilherme. Boa tarde, Filipe. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Guilherme, antes de mais nada, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o mercado de sêmen bovino no país, de modo geral mesmo, os pecuaristas têm se interessado no melhoramento genético, podemos dizer que é um setor em expansão? Com certeza. A gente vem de alguns anos, Filipe, de muita expansão desse mercado, a adoção da tecnologia de inseminação artificial é crescente no país, o produtor finalmente, assim, enxergou realmente que a adoção dessa tecnologia traz ganhos de produtividade dentro do negócio dele e, além de tudo, é um insumo que ele utiliza, a genética em si é um insumo que ele utiliza e ele mantém na fazenda. Então, a partir do momento que ele utiliza inseminação artificial, ele introduz genética de melhor qualidade, uma genética melhoradora na propriedade dele e que ele não perde. Ele mantém isso nas filhas, vai mantendo nos rebanhos das gerações seguintes e isso vai tendo um benefício cumulativo dentro do negócio dele. Então, a partir do entendimento disso e da resolução de algumas questões que, de certa forma, não digo que impediam, mas atrapalhavam um pouco, dificultavam a adoção da técnica com a identificação, por exemplo, e com a adoção de protocolos hormonais. Agora, a gente consegue eliminar ou minimizar essa questão da necessidade de identificação de sil. O produtor passou a adotar com mais intensidade a inseminação artificial e esse mercado vem crescendo significativamente nos últimos anos aí no Brasil. Muito bem. Então, e agora a Genex Brasil inaugura essa central própria de coleta e processamento lá em Uberaba, em Minas Gerais. Algum motivo especial para a escolha desse local em Minas? É, na verdade, a escolha de Uberaba. Uberaba é um polo de pecuária, é um polo de referência de pecuária no país. Talvez o berço aí da pecuária zebu no país, no Brasil, quiçá no hemisfério sul. O gado zebu, ele veio importado, entrou importado no Brasil lá desde a década de 60, mas é no país onde ele encontrou condições de clima e de mercado, na verdade, para se desenvolver e a raça ser aprimorada dentro dos critérios de produção. Então, o zebu, o Brasil, ele é uma referência hoje no mercado ou na produção de genética, de melhoramento de genética de gado, de raças zebuínas. E dentro do Brasil, Uberaba, por estar localizado lá a sede da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, digamos assim, a Avenida Paulista do zebu nacional. Então, a escolha da cidade, daquela região, particularmente daquele local, não foi por acaso, a gente passou a trabalhar com muito mais força e tem intuito de alavancar o nosso crescimento no mercado nacional e também transformar o Brasil como um rubio de produção para exportação de genética zebuína e adotamos o Uberaba aí para a readequação de uma central e inauguração da nossa central própria no país. É, realmente, o Uberaba é uma referência nacional para esse setor, né? Agora, conta para a gente qual será a capacidade de alojamento de machos nessa nova central de vocês. Existe uma estimativa de produção de sêmen para os próximos anos? É, a gente, na verdade, inicia, né? Era uma central já existente. A gente readequou e expandiu a capacidade de touros dela. Então, hoje, ela iniciará as operações com uma capacidade de alojamento aí de 152 touros, fora animais em quarentena. Então, a gente ainda tem mais uma quantidade de piquetes em quarentena. Mas touros em produção serão capazes de ser alojados 152 touros que têm a tendência de produzir aí, num primeiro momento, a gente buscar a produção aí até o final do ano aí de um milhão, um milhão e meio de doses, mas já pensando a médio prazo para 2025, alcançar a produção aí de 5 milhões de doses dentro dessa estrutura. 5 milhões de doses já é um número bastante expressivo, né? Agora, a Genex Brasil é uma empresa do grupo URUS, referência mundial em melhoramento genético bovino, né? Como a gente bem sabe. Houve uma preocupação para que essa central fosse projetada de acordo com as normas de biossegurança, conforto animal, que garante a comercialização não só em território nacional, mas também para exportação desse material. Vocês tiveram essa preocupação? Exatamente. Exatamente, Felipe. A gente teve que fazer essa readequação, né? Então, montar essa central, não só para atender aí a nossa necessidade de crescimento no Brasil, que é ousada. A gente tem um plano de investimento da URUS de crescimento no país bastante expressivo. A Genex precisa... A gente tem como meta, como objetivo dobrar a nossa comercialização de sêmen de agora até 2025. E muito desse volume de aumento, ele vem basicamente de raças brasileiras, raças tropicais. Então, a gente precisava, viu a necessidade de ter uma base, de ter uma central de produção aqui no país. Mas também não poderíamos deixar de nos preocupar e nos preparar para uma demanda cada vez mais crescente da exportação. Da exportação de material genético de raças ebuínas, como eu falei para você, ela é crescente não só em países da América Latina, mas principalmente também agora a Ásia e África, que é um mercado em abertura e que a gente acredita muito num potencial de crescimento expressivo para os próximos anos, próxima década. Então, quer dizer que a exportação, de fato, é uma realidade. O Brasil tem trabalhado para abrir novos mercados e vocês conseguem, então, se inserir nesses novos mercados. Como você bem disse, tem alguns países que já têm se destacado. A Ásia, não é isso? Tem alguns países específicos que a gente já pode destacar como que sejam os nossos principais destinos ou não? Na Ásia, como você citou, a gente comercializa Paquistão, a própria Índia, de onde é a origem do Zebu. A gente está retornando agora uma genética melhoradora para a Índia, mas os principais mercados ainda são a América Latina. Então, a gente comercializa Bolívia, Colômbia, países da América Central, Costa Rica, Panamá, Guatemala. Então, tem uma série de países que usam e importam a nossa genética para desenvolvimento dos rebanhos mais adaptados a essa faixa tropical do mundo. Na África, a gente tem ainda muito pontualmente, mas começando a trabalhar alguma coisa na Uganda, mas basicamente quatro países que são o nosso foco para trabalhar a África nos próximos anos. Então, são esses basicamente os principais países para onde a gente comercializa hoje já atualmente a genética Zebu originária aqui do Brasil. Em expansão de mercados, na semana passada estava agendada uma visita guiada de executivos internacionais às instalações do novo empreendimento da Genex. Essa visita já ocorreu? Qual o feedback que vocês já tiveram desses representantes? A gente, na verdade, tinha uma visita do board da URUS, inclusive o board da POM, a nossa holding mãe, vamos dizer assim. A URUS é uma empresa com foco no agronegócio que abriga algumas empresas desse mercado nosso de melhoramento animal e algumas outras empresas ligadas ao segmento. Mas a URUS faz parte da holding POM, é uma grande holding com vários negócios, diferentes segmentos sediada na Europa, com faturamento médio mensal em torno de 7 a 7,5 bilhões de euros no ano. Nós estamos inseridos nesse contexto e o board dessa holding veio para o Brasil, a proprietária veio para o Brasil, assim como o board da URUS, para fazer uma reunião de board aqui e fazer uma cerimônia de reconhecimento, quer dizer, conhecer a nossa central e realizar uma pré-inauguração. Esse evento foi realizado quinta-feira, contamos com a presença de 16 executivos internacionais dentro da nossa central. Foi um sucesso, eles ficaram muito satisfeitos com o que viram, com as possibilidades da central e do mercado brasileiro, principalmente, foi apresentado para eles todas as possibilidades de crescimento do nosso mercado, assim como o potencial do Brasil abrigar essa base de produção e de exportação dessa genética tropical para o mundo inteiro. Ficaram muito satisfeitos com o que viram e fomos parabenizados. Isso tem um fator muito importante no realinhamento, no redirecionamento, principalmente, de recursos para investimento no país. Já está em funcionamento? Ela vai ser inaugurada em breve? Como é que está o status dessa nova central na prática? A gente realizou essa pré-inauguração na semana passada, já com os primeiros touros, então a gente já levou uma pequena quantidade de touros para lá, eles estão em adaptação, iniciando coleta. Na própria sexta-feira a gente já iniciou alguns processos de coleta de sêmen desses touros, mas como eu te falei, é um período de adaptação, a gente está ao longo deste mês, até o final do mês, num processo de migração desses touros nossos que são alojados em outras centrais para lá, para que eles estejam totalmente adaptados. e até o final deste mês a nossa equipe vai, nós teremos uma convenção da equipe de vendas na terceira semana do mês aí, onde nós vamos levar toda a nossa equipe para conhecer a central e com o alojamento total dos touros aí até início de agosto, a gente acredita que para a Expogenética, que é na terceira semana de agosto, a gente possa fazer um movimento muito forte de apresentação e de visitação do mercado na nossa central aí já em próximo mês. Muito trabalho pela frente, né, Guilherme? Bom, e o que a gente pode esperar então para o futuro da Genex Brasil? Há um plano prático de expansão? Quais os próximos passos da companhia? É, na verdade o plano prático é justamente a gente alojar, trazer os nossos touros tropicais aí para essa central, eles serão todos alojados ali, salvo algum, a gente tem também produtos taurinos, né, de raças taurinas que num primeiro momento não vão para essa central, eles vão se manter nas centrais parceiras aí que fazem a coleta para a gente e produção, mas as raças ebuínas, a ideia é que a gente concentre lá em Uberaba, nessa central, para a produção, para a empresa, para a Genex Brasil e consequentemente para a exportação, como eu falei para você, para esses países da América Latina. A ideia é que a gente aumente significativamente a produção desses touros daqui para o final do ano e para 2023 a gente já consiga ter uma produção estimada aí em torno de 2 milhões e meio, de 2 milhões a 2 milhões e meio de doses dentro dessa central. Bom, Guilherme, eu desejo aqui sucesso para vocês nos novos planos, nos novos projetos. E agradeço a sua participação aqui nessa tarde com a gente, Guilherme Galerani, que é o diretor de Marketing e Inovação da Genex Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Ok, Felipe, eu que agradeço aí a oportunidade, ele está falando um pouquinho da empresa, dos nossos planos aí com vocês e tenha um bom restante de programa aí. Obrigado. 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 Obrigado.